Ô Brunão, o seguinte, o Muito Humilde vem da onde esse nome? Ele surgiu como assim? Quem surge primeiro na internet? O Bruno ou o Muito Humilde ou eles surgiram ao mesmo tempo? Qual é a história aí? Mas eu não lembro na verdade como surgiu isso aí. Eu acho que era, pela recordação que eu tenho, foi uma conversa entre amigos lá e os caras me chamaram de pobre. Aí eu pensei, é o Muito Humilde. Fui lá, criei um Twitter muito humilde, comecei a postar bobagem na internet, a galera começou a gostar, começou a crescer e começou a se identificar também, porque eu postava algumas opiniões impopulares e tal, começava a encher o saco de famoso, e a galera adora isso, e a partir daí foi crescendo. Mas você realmente era muito humilde? Ah, eu realmente era muito humilde. Não, hoje eu vivo melhor, mas eu era muito pobre. Entendi. Muito fudido de grana. E aí o direito tem muito a ver com isso também, né? Porque, cara, eu achei a causa é nobre, e eu entendo que é um dinheiro que, entre aspas, acaba vindo mais fácil, talvez em um montante até maior, em menos volume de trabalho, ou em menos horas trabalhadas, mas a causa é nobre, eu não sei o que você pensa lá pra frente e tal, mas eu tenho muitos amigos que são defensores públicos, não é fácil ser lida com situações muito degradantes, de pessoas que são largadas mesmo pela sociedade e tal, e que você às vezes cumpre o papel muito chato de defender às vezes o que é indefensável, mas que se não for você não tem ninguém, né? Eu estagiei durante um tempo na Defensoria Pública e eu fiquei apaixonado, fiquei apaixonado assim, porque realmente eu acho que toda pessoa merece uma defesa, ainda mais aqueles que não têm acesso a sistemas básicos, nunca tiveram acesso a nada, nunca tiveram acesso a educação, nunca tiveram acesso a saúde. Eu acho que o Estado, de alguma forma, tem que chegar nessas pessoas. E é triste que chegue da maneira penal, mas, porra, esse auxílio precisa ser dado pra elas. Fantástico. Cara, assim, o teu dia a dia de... Porque o teu conteúdo é irônico, é zoeira, mas muito ligado ao futebol, né? Assim, eu vi que a última live, acho que você fez na Twitch, não tem muito a ver com isso, tá falando de catolicismo, pelo que eu entendi, tinha um padre no meio da entrevista, ou era algo do tipo, ou alguém se passando por um padre, eu não entendia qual era da parada. Mas, enfim, eu quero entender como é que... O Padre Michelon, o Padre Michelon, o Padre Michelon. Não, ele é um padre. É um padre realmente, ele é um estudante, ele é um... Eu não sei como é que funciona essas questões paroquiais. É um seminarista, é um seminarista. Eu acredito que sim, eu não sei especificamente como funcionam essas questões paroquiais. Mas, ele é um... Como é que eu posso explicar? Ele tá crescendo pra virar padre. Entendi, ele é a categoria de base do padre. Exatamente, ele é a categoria de base do padre. Mas ele é um cara maravilhoso, assim, ele conversa sobre tudo aqui. Ele conversa sobre questões sociais, ele conversa sobre religião, ele conversa sobre mulher, sobre cerveja. Que é o assunto da nossa live, então, ele traz muito entretenimento. É um amigo íntimo de entretenimento. Cara maravilhoso. Maravilhoso. E como é que você pensa o teu conteúdo, assim? Qual é a do... Porque no final das contas, Bruno, você virou um cara que produz. Não tem jeito. Você precisa pensar isso, porque também tu senta ali e caga com entretenimento. Não sei se é assim. Eu imagino que você pesquise na internet o que que tá rolando, o que que não tá, quais são as tendências. Ou não, ou tu senta ali realmente e... Eu acho até uma graça, Bruno, assim, quando alguma marca me procura, assim, pra fazer uma publicidade, alguma coisa e me chama de criador de conteúdo. Porque eu não crio nada. Às vezes eu vejo uma coisa ali, penso uma bobagem lá, posto, as pessoas curtem, acho engraçado. E assim, eu não paro, assim, pra pensar, olha, vou postar isso aqui agora. Não é nada programado. É o que vem na minha mente, assim, que é meio perturbado. Eu acabo postando lá e a galera que gosta de mim acaba abraçando a ideia. É, hoje você tem um engajamento muito alto, né, assim, um nível de pessoas que se identificam, né, com isso, com essa... É que essa coisa é ácida, né, ele é um humor meio inglês, quase, assim, uma parada que você não sabe quando você tá sendo zoado. Bah, eu não conheço humor inglês, não conheço não, mas... Ah, é, essa coisa meio... Acaba sendo rebuscada, porque, por exemplo, eu não sei se você tá falando sério comigo ou não, por exemplo, assim. Não, óbvio que eu estou falando sério, eu sou... Entendeu? Eu não faço a menor ideia. Isso é um... É uma qualidade, porque eu acho que em cima de você ir, você pode... É como você falou, você virou um personagem que não precisa se esconder atrás de uma máscara ou... E quando eu... Ixi, agora o Bolívia vai achar que eu tô falando dele, nem é... A máscara que eu digo é um avatar, é qualquer coisa. Eu amo o Bolívia e ele é um cara, pô, meu parceiro. Não tem nada a ver com o Bolívia aqui. É uma máscara simbólica aqui, tá? Você dá a cara. É raro, inclusive, você dá a cara e nunca a gente sabe se você tá... Falando sério ou não, assim. Mas, quando a marca chega, ela quer um conteúdo. E aí você tem que pensar esse conteúdo. Não, a Brahma não vai chegar em você e falar, ó, faz uma propaganda aqui pra mim. E tu vai chegar lá e fazer qualquer coisa sem pensar. Como é que tá sendo esse desafio de ter que planejar conteúdo pra um cara que nunca parou pra pensar sobre isso? Ah, pra ser sincero, cara, eu acho assim, ó. No Twitter, a publicidade é muito ruim. Por exemplo, quando uma marca contrata alguém pra fazer um post lá, o negócio não rende, porque é um negócio engessado. Os publicitários falam pra ti, tu vai fazer isso aqui e isso aqui. Daqui tu não pode passar. E quem me procura sabe que eu sou meio dober da cabeça. Então eu posso postar o que eu quiser. E aí eu tenho muito mais liberdade. Por exemplo, recentemente eu fiz uma publicidade pra Pichal. Aquela empresa de informática, fodona e tal. Eu vi, inclusive eu quase comentei na marca, cara, porque eu queria meio que cavar também, entendeu? Porque ele te mandou várias paradas de tecnologia. Só que eu vi, cara, lá... Eu vou tentar te indicar lá. Pô, são gente boa pra caralho. Eles são de Criciúma, né? Acho que é Criciúma, né? Isso. Aí eu falei, putz, cara, vai ficar forçado aqui. Porra, vai ser feião. Porque eu achei do caralho a parada que você montou, foi... O foco também... Essa câmera não é... Peraí, deixa eu... Eu tenho que abrir de novo, peraí. Aí, agora vai dar. Essa câmera não é da Pichal, tá? Ah, agora eu vou ter, agora eu vou ter. Esse produto não foi a Pichal que mandou. Não, não é, não é, não é, não é, não é. E é óbvio que não é. Não tem como ser. Porque as câmeras Pichal não perdem o foco e você encontra em Criciúma. Agora, sem zoeira, eu ia comentar na boa, assim, mas meio pra... Ó, tamo aqui. Tô aqui, tô aqui, exatamente. Mas eu achei legal e as pessoas acham que isso não acontece, mas é assim que é, né? Mas conta aí a história que eu te interrompi e foi mal. Vou te indicar lá, hein? Mas é assim, ó. Eles me procuraram e tal. A gente pensou uma ação em conjunto, assim, que eu pudesse fazer uma piadinha lá com o monitor que eles estavam colocando em promoção e eles mandariam pra cá. E deu super certo. Deu, acho que, 17 mil curtidas lá a publicação. Justamente porque eles deixaram eu fazer o que geralmente eu faço, que é tirar sarro da cara de todo mundo.